Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês um papo assim bem de amiga, uma coisa bem rápida assim. Vou até ver se minha bebezinha fica aqui no meu colo. Eu sei que é difícil, né? Se concentrar em mim com essa lindeza. Dá tchau, filha. Tchau, tchau, meu amor. Gente, hoje eu vim conversar com vocês um assunto bem legal que tá no meu coração, que diz respeito a nossa autoestima, a nossa valorização como pessoa. E eu quero te perguntar se você consegue se ver, se você consegue perceber os seus valores, se você consegue perceber as suas qualidades. O problema é que às vezes a gente tá com uma autoestima tão assim pra baixo, que a gente não consegue se enxergar a pessoa importante que a gente é. A gente fica meio como se a opinião dos outros sobre nós valesse mais do que aquilo que realmente a gente é. Então, nessa breve reflexão, eu venho pedir que Deus te ajude a se ver como você é, que Deus te ajude a se fortalecer na presença dele. Quer cantar, filha? Mamãe, me fala como, minha vida. Esse vídeo não vai ter edição, que a mamãe já quer subir no canal. Então, brinca lá, meu amor. Então, a minha oração hoje é que você consiga se enxergar a pessoa maravilhosa que você é. É claro que você tem defeitos como eu e como todos os seres humanos, mas é muito importante a gente valorizar os nossos pontos fortes. Deus doutou todas nós de qualidades, de virtudes e nos ajuda, é claro, nas nossas dificuldades pra que a gente possa ser uma pessoa cada vez melhor. Então, se valorize, valorize as coisas que você faz, valorize as coisas que você tem, de uma forma equilibrada, é claro, mas não deixe assim com que as pessoas, com que os padrões fora da vontade de Deus coloquem o seu valor, porque o seu valor é um valor maior do que o mundo inteiro. A Bíblia diz que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Então, querido, querida, a maioria mulheres que me escutam, eu quero pedir que você se ame, que você ame a Deus, porque a partir da hora que a gente tá perto dEle também, a gente vê o nosso valor, a gente vê que nós somos realmente pessoas as quais Deus tem propósitos através das nossas vidas. Às vezes, às vezes, demora pra gente perceber os propósitos dele, mas a gente descobre se a gente buscar nele. Então, gente, eu tô, assim, com muita vontade de fazer vários vídeos, assim, super rápido, pra gente conversar, assim, tipo, bem... Eu acho que o meu trabalho na internet começou dessa forma, e, de certa forma, eu fiquei com saudade, assim, de resgatar esses momentos, assim, bem ocasionais, aonde eu compartilho algo que tá no meu coração. Então, você é muito especial, Deus te ama. Não deixa que nada tire o seu valor. Um super beijo e até meu próximo vídeo. Filha, tchau, meu amor, minha vidinha, tchau, gente!